Por todo o mundo, a indústria do entretenimento atravessa uma crise sem paralelo devido à pandemia. A zona do West End, no centro de Londres, recente-se de forma particular. É aqui que ficam muitos dos principais teatros e salas de espetáculos da capital britânica. Mesmo assim, houve uma companhia que conseguiu estrear um espetáculo ao ar livre e aderir às novas regras de distanciamento. O teatro, quando o sócio tem 30% de capacidade, simplesmente não funciona em termos financeiros. A única razão por que isto funciona é porque é um espetáculo que já fizemos antes. Temos cenários que reutilizamos. Para o teatro, o essencial é podermos abrir com capacidade completa, tal como já demonstramos. O teatro é um ambiente seguro em que podemos gerir o público. Para muitos, a solução passa pela implementação de um sistema de testes rápidos. Penso que cabe ao governo apoiar os procedimentos de teste, porque isso custa aos produtores muito dinheiro. E também os sindicatos devem apoiar os testes, de forma a não interferir com o nosso dia de ensaios. Outro problema para os profissionais deste setor é que existem regras diferentes para o teatro, em comparação com as indústrias do cinema e da televisão. Por exemplo, o Ken Billington, que é um designer de iluminação norte-americano, respeitado e premiado, apanhou um avião e teve de fazer duas semanas de quarentena aqui à chegada. Se ele estivesse a trabalhar para o cinema ou para a televisão, ele poderia não ter efetuado a quarentena. Aí, você pode te preparar E aí Tchau, tchau.